Duas pessoas foram presas por policiais militares acusadas de tráfico lá no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. Jonathan Eliseu Ferreira Marques, de 20 anos, e Vitor Vinícius Cardoso dos Santos, de 19, foram presos acusados de tráfico de drogas no Novo Bandeirantes, após a abordagem da PM na rua Fernão Dias Pais Leme. Ao todo, são 12 porções de maconha. Uma parte estava no bolso de Jonathan e a outra encontrada dentro do chevette em que eles estavam. No carro também havia uma balança de precisão e dinheiro trocado. No celular de Jonathan, havia uma foto dele empunhando uma arma. Os policiais também encontraram mensagens de pedidos de drogas. Os dois foram encaminhados à delegacia de Cambé. Outro elemento pela Fernão Dias Pais Leme, ele avistamos esses dois elementos ao lado de um veículo chevette, optamos pela abordagem, identificamos os dois como sendo o Jonathan e o Vitor. Jonathan é esse elemento já conhecido por esse tipo de crime de tráfico de drogas. Inclusive, numa ocasião, eu prendi ele. Fizemos a abordagem e na busca pessoal do Jonathan, dentro da sua carteira, foi localizado uma porção de maconha e dinheiro trocado. Diante disso, fizemos a busca dentro do veículo, onde foram localizadas mais 11 porções de maconha, várias embalagens de plástico para armazenar essas porções de drogas e uma balança de precisão dentro do veículo. No momento que a gente estava lá nas buscas no interior do veículo, o celular do mesmo a todo momento tocando, pudemos observar na imagem do perfil que ele portava uma arma e várias mensagens dele combinando de levar drogas, pessoas pedindo drogas para ele e ele combinando esse local. Diante disso, deslocamos até a residência do Jonathan, fizemos a busca no local, porém não localizamos mais substância estorpecente e nem essa arma que ele portava no momento dessa falta. Os dois devem ficar pelo tráfico? Ele vai ser entregue ali no delegado de plantão ali para ver as providências que cabiam. Creio que seja indiciado pelo tráfico porque tem materialidade, apesar da quantidade de drogas não ser muito, mas tem ali ele falando que vende, ele combinando o local de levar, a embalagem plástica localizada é a mesma que está na droga e uma balança de precisão, então creio que será indiciado. Essa droga é sua? Uma foto ali, inclusive, do teu telefone com uma arma de fogo. O que é aquilo ali? É uma arma de verdade? O que é? Essa droga é sua? Ela é do Jonathan. Não quer se defender? Não quer falar nada? É, não quis falar nada não. Não vou perder muito tempo com esses dois aí não, hein?